Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais, procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, então esse aqui é o Colebuntu. Colebuntu entrou com 409. O Colebuntu é uma distro espanhol da Espanha, espanhola, né? É voltada para a área da educação. Então, essa aqui é baseada no Ubuntu 1804, 64 bits. Ela tem 32 bits também. Então, eu fiz um update aqui, ó. Isso do APT Update. Você vê que ela entrou em português de Portugal. Vou pôr um pedacinho aqui do que eu fiz no boot, você aperta o tab e muda o idioma. Deu certo. Esse é o boot dele, ó. Tá em espanhol. Vamos tentar aqui, ver se tem outro idioma. Vamos pôr PT. PT maiúsculo. Vê se dá certo. Aqui nessa tela, eu vou deixar Keep Old Names, ó. Não vou mudar para português aqui. Keep Old Names. Opa, tô com o som já. Pronto, então aqui, ó. Eu fiz um sudo APT Update. Instalei o NeoFet. E depois instalei o velho e bom Simple Screen Recorder, que é esse programa que está gravando a tela aqui, ó. No canal tem esse vídeo. Que mostra como usar e instalar esse programa aqui no Linux. Vamos pegar informações do NeoFet. Esse é o ambiente mate, né. Colebuntu 1804 64 bits. Esse é o meu computador, um HP Compact 6000 Pro. Tem 13 anos, não tem EFI. É um Intel Core 2 Duo. Com 3 GHz. Ele tá com 8 GB de memória. Aqui ele está usando 1790, que tá gravando. Mas vamos ver aqui. Free, menos H. Tá usando 992. Bom, ele é o Kernel 5.4, o ambiente mate. O tema é Colebuntu e os ícones Ubuntu Mono Light. Então vamos fechar o terminal aqui. Eu tenho impressão, isso é uma opinião pessoal, que essas distros educativos, eles não atualizam Ubuntu, porque sabe que em computadores mais antigos, algumas coisas não vão funcionar. Então vamos ver aqui, do lado de cá. Lixeira. Calendário, Escola de Sarrum. Aqui, o som. Aqui, internet. Já pegou o Wi-Fi, tô na conexão, cabeado o programa que está gravando. Do lado direito aqui, ele tem o menu, ó. Alterar plano de fundo. O fundo da janela, né. Geralmente demora um pouquinho pra abrir essa tela do mate aqui. Aqui. Olha, vários planos de fundo aqui. Os temas. Tem todos os temas do mate, aqueles temas mais coloridos, né. Letra, interface aqui. Aqui, jogo educativo, você compre isso, pra criança dos 12 aos 10 anos. Firefox, já tá aberto o Firefox. Deixa eu te pegar informações. Aqui, o LibreOffice, o Gimp. Pesquisar e mostrar o desktop. Antes de vir aqui, ó. Vamos ver as informações dessa distro, ó. Então ele já tem aqui, EduLibreInfo. Aqui ele fala pra você atualizar aqui o Chrome, o Firefox, o tradutor. Essa é a página do LibreInfo. É o software livre na questão do código de tecnologia. Tá, ela tá em espanhol. Aqui eles têm explicação aqui sobre Coglebuntu, que é esta distro aqui, ó. Mapa do software livre em Aragonesa. Acho que chama-se Aragonesa, a região aqui que foi feita, né. Então, aqui, você clicando em Coglebuntu, aparece a página dele, ó. Então tem aqui uma explicação dessa distro aqui, ó. Descarregar. 1804R. Software livre. Olha, tem muitas informações aqui na página. Vamos aqui em Descarregar Coglebuntu. Últimas atualizações, ó. Então, últimas atualizações pra descarregar, ó. Tem o 12 de 2016. E essa aqui, ó. Eu tô usando essa aqui, Coglebuntu. 64 bits tem baseado no Ubuntu 16. E baseado no Ubuntu 18. As duas foram atualizadas aqui em outubro de 2022, ó. O ano passado foi agora, né. Você vê que eles não mudaram a base. Muito provavelmente é aquilo que eu te falei. Porque eu tenho visto isso no meu computador. Já não há distros mais novas. Algumas não dão boot. Algumas coisas não funcionam. E aqui tem versões 32 bits, ó. Do 18, do 16, do 14 e do 12. Eu pus no pendrive pelo Balena Etcher. Olha aqui, ó. Tem todas as explicações aqui dos aplicativos que vem. Uma página bem legal, com bastante informações, viu. Suporte. Grupos. Mensagem aqui de 2021. Bom, vamos ver aqui se pega o som no browser, né. Vamos no YouTube. Tá entrando. Shorts. Bem alto. Bem alto o som. Vamos procurar aqui. Feta Tutoriais. Feta Tutoriais. Aqui no canal, tem uma playlist de distros voltados para a educação. Você vem aqui em Playlists. O Relíquias. Não tem muitas. Você não entende nada de Linux. Assista essa aqui, ó. Que preciso saber para testar e usar o Linux. Quer aprender Linux? Comece com o Linux Mint. Que é uma documentação muito boa. Distros voltados para a área educacional, ó. São 20 vídeos que tem lá, ó. View Full Playlist, ó. Tá. Vou fechar aqui o Firefox, então. Aqui, ó. Ele tem aqui o menu do sistema. Centro de controle do MAT. Sobre o MAT, né. Esse é o centro de controle do MAT. Ó, que é bem completo. Tem o Grub Customizer. Boutique Software. Bem-vindo. Reparador de inicialização. Olha, é bem completa a distro, viu. Bem completa mesmo. Mudar o tema. Pessoal. Pessoal. Internet. Aparente. Comportamento. Equipamento, ó. Administração. Olha, é bacana mesmo, viu. Vamos ver aqui, então. Menu completo, ó. Ferramentas do sistema. Eu não sei se você está atualizando esse... Essa distro. Para que o ponto que ele vai. Tem a impressão que ele vai para o 20. Não tenho certeza. Tem o Synaptic aqui, ó. Startup Disk Creator. Monitores. Ele tem o Sysinfo aqui, ó. Sysinfo. Ó. Welcome. Sistema. Mais detalhes, ó. Ubuntu 18.04. Shorg. CPU. Memória. Os discos aqui, ó. SDA, SDB, SDC. SC1, né. Tá. Motherboard. Bom. Acessórios. Educação. Olha, vários programas aqui educativos, ó. Astronomia. Ciências e Matemáticas. Olha quanto programa tem aqui. Eu não vou abrir, porque senão fica muito demorado a review, mas para a gente conhecer. Geografia e Mapas. J.C.L.I.C. Língua. Mecanografia. Música. Jogo Educativo. GC. G.C.O.M.P.S. Né, que é esse que estava aqui. Physics. Homem Batata. Tuxmets. Gráficos. Internet. Vem até com o Telegram aqui, ó. Jogos. Bastante jogos aqui, ó. Muitos jogos aqui, hein. Muitos mesmo. Olha. Produtividade. Produtividade é o Libre Ossi. Desenvolvimento. Som e vídeo. Ele vem com o VLC. Tem esse programa Record mais Desktop aqui. Mas eu usei e eu prefiro o Simple Screen Recorder, ó. Locais. Sistema. Vamos aqui então na pasta pessoal. Esse deve ser o Cajá, né. Tomate. Cajá aqui, ó. Eu não mudei, porque uma vez eu mudei aqui. Numa distro e não funcionavam os atalhos aqui. Aqui parece que está funcionando. Estou gravando em vídeos, ó. Imagens. Descargas. Descargas. Aqui no outro HD. Esse aqui é um HD NTFS. Vamos pegar o som por aqui. Se tem o... O VLC. Muito provavelmente vai funcionar o som aqui também, ó. Abrir com o VLC, ó. Esse é o A PowerSoft. Está bem alto o som, né. Vamos ver se funciona o AppMed. AppMed é um portátil do Linux, assim como tem o portátil do Windows. Programa-se Linux. Não abriu. Balena Etcher abriu, ó. Não abriu o Shotcut, mas o Balena Etcher abriu, ó. Não sei por que que não abriu o Shotcut aqui. Vamos ver aqui. Ele tem aqui o Botique, né. É a loja de software do Mate. Acessórios. Sistema. Software Update. Synaptic. E tem o Synapse também para instalar o programa. Através do Botique aqui, você pode instalar a loja de software do Ubuntu. Vamos ver se vai abrir o Botique aqui. Está abrindo, ó. E você vê que eles escolheram o Mate, que o Mate é um ambiente leve. Depois do XSL, tem todos os aplicativos, ó. Educação. Os programas que estão instalados aqui. Gráficos. Internet, ó. Você pode instalar o Brave. O Chromium. Firefox, Firefox, Firefox CSR. O Google Chrome, ó. Google Earth. O Edge tem aqui também, ó. Ó, bem completinha, tá. O Opera, bem completinha, tá. A loja, viu. Dele aqui, ó. E você pode instalar também aqui, ó. Mais software. Você pode instalar a loja do Ubuntu aqui, ó. Está vendo? Software Update. Debe, Flatback e Snap. Olha, é bem atualizado. Foi atualizado. E o programa de instalação é o Abrir. É o Ubiquiti, né. Que é padrão do Ubuntu. Tocou o som, ó. Aqui, ó. Você pode pôr... Já detectou português. Pode pôr português do Brasil aqui. Continuar. Essa instalação é um pouquinho demorada. Então, eu não vou continuar. Porque no canal tem várias instalações do Linux. No Ubiquiti. Inclusive, tem do MAT18. Você pode acompanhar. Essas playlists estão aparecendo aqui. São vídeos do canal que vão te auxiliar a montar o Linux aqui, ó. Então, vamos sair aqui. Olha, bem legal a distro. No meu computador, que é um computador de 13 anos. Funcionou tudo direitinho. Tem uma quantidade enorme de programas aqui. Muitas informações na página dele. Eu deixo aí o link dela na descrição. Embora você já tenha aqui no Firefox. E se você tem escola... Você pode testar esse programa aqui. E tem muitos jogos também. Então, deixa eu salvar o vídeo. Save Recording. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.